MFC-J480DW. Conectividade avançada num tamanho compacto. Wi-Fi de fácil instalação com assistente Wi-Fi disponível durante todo o processo. Usufrua da conexão com dispositivos móveis com AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Brother iPrint & Scan e Wi-Fi Direct. Reduza os custos de impressão com os tinteiros independentes de alta capacidade. Impressão frente e verso automática para redução de consumo de papel. Bandeja de entrada para 100 folhas. Alimentador automático de documentos para 20 folhas. Navegue por todas as funções avançadas com o visor a cores de 4,5 cm, com acesso a CityUse Web e às funções inteligentes Brother Apps. Brother. At your side.